Olá pessoal, tudo bem com vocês? De novo aqui na nossa sexta-feira técnica, eu vou trazer mais um gráfico, dessa vez o Ziminas foi pedido aqui durante um café, se não me engano, meu café com dividendos, me pediram o Ziminas, vou trazer uma análise gráfica para vocês do ativo, que não para de subir, China demandando mais, Estados Unidos pressa a aprovar um baita de um pacote de construção civil, ou seja, minério de ferro, esterurgia, tudo, tudo que envolve metal, aço e derivados, não vai ter sossego, assim como os porquinhos, que daqui a pouco a gente vai ter o boi valendo menos que os porcos, incrível como a proteína suína tem subido, assim como o minério de ferro, pessoal, forte setor e com os novos estímulos, rodadas de novos estímulos nos mercados já desenvolvidos, a gente tem a manutenção desse, vamos dizer assim, dessa marca brasileira de exportação, minério de ferro e a proteína animal, o caso diferente agora de uma década e meia atrás, uma década atrás, era que nós tínhamos há uma década, uma década e meia atrás, preços das commodities nas alturas, minério no mesmo precificação atual, o petróleo o dobro, a proteína animal abaixo, mas ainda assim em alta, porém o dólar estava em baixa, agora essas ações exportadoras, essas empresas exportadoras, vem uma tempestade perfeita, a commodities sobem e o câmbio está desvalorizado, isso faz com que os resultados bombem, mas é muita demanda por minério de ferro, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre a USE Minas. Muito bem, diretamente da futuro Holândia, do gráfico que dá USE Minas, então pessoal, essa aqui foi a crise, digo foi, porque para ela já não existe mais, ela demorou um pouquinho aqui para fazer a recuperação em V, certo? E depois, quando fez, rompeu, testou uma e testou duas vezes, o que? De cima para baixo, então o que era resistência, 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 virou já, aqui em meados de 2021, na virada do ano, em suporte. Então eu vou trabalhar toda a análise de 2021, pessoal, vou trabalhar como essa região sendo preterida pelos comprados e totalmente dominada pelos comprados, estou falando aí de 12,41, 12,41, 13,51, atualmente o que era resistência 16,71, virou suporte depois rompida, suporte depois rompida, suporte depois rompida, então nós ganhamos atualmente mais um suporte 16,71 e subindo, pessoal, demanda, câmbio, tudo isso valorizando a exportação, valorizando o setor. 18,54, pessoal, é o próximo 16,17, vamos dizer assim, se rompido, virar suporte. Qual que é meu alvo, pessoal? Lá no final, 23,85 é meu alvo, tá? Então análise técnica extremamente tendenciosa, né? Entre aspas, tendência de alta, não tem muito que tagarelar, tá bom, pessoal? Olha, abaixo dos 12, eu teria somente, tá? Cerca de R$10,55 como suporte, então realmente ficar bem abaixo, né? Seria aí 50%, aproximadamente, quase, né? 50%, 40% ali de desvalorização, então eu vou trazer médias 72, tá? A média é bem calibrada, se você é mais ágil, 34, 21, também serve, tá bom? Médias inclinadas e sempre que o preço beija, tá? De cima para baixo, há aqui a manutenção da compra, ou seja, os touros voltam ao controle, voltam ao controle, tá bom? Então qual que é o melhor momento no futuro? Espera voltar na média, ou se você gosta dos pontos específicos que eu compartilho, o mais provável é que se, e somente se, vencermos o 18,54, rompermos ele, fecharmos acima e testarmos de cima para baixo, vai ser suporte alvo em 23,85, pessoal, alvo final aí. Eu não vou arriscar para o ano, né? Mas vamos arriscar para o primeiro semestre, certo? Porque o negócio sobe sem parar, beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem atentos, pessoal, esse final de semana, sabadão e domingo, a gente vai voltar sexta-feira, eu destino os vídeos mais para análise gráfica, né? Para eu dar um pouco de uma descansada aqui nos fundamentos, né? Porque os vídeos são mais trabalhosos de fundamentos, porque eu tenho que pesquisar mais, porém, sábado e domingo voltam ao normal, e eu vou inaugurar diversos serviços aqui no Clube dos Canais, tá? Eu inaugurei um Nasurdina aí da Pets, tá certo? Lá na Hotmart, e vou inaugurar alguns aqui no Clube dos Canais, aqui no YouTube mesmo, para você que patrocina, certo? Vai ter diferentes setores aí do Clube dos Canais para você patrocinar cada setor, cada assinatura com um viés diferente, um de valuation, outro de análise gráfica, outro de longo prazo, vai ser divertido, eu vou gostar para caramba, espero que vocês também, para dar mais valor para quem aqui a financia o canal, muito obrigado, a gente quase 100 pessoas aí já financiando, então, bem bacana, e na Hotmart eu também vou falar para vocês sobre o projeto Holder Gráfico, né? Que envolve a Pets, tá dando muito certo, por hora dando muito certo, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem atentos na descrição.